Os craques do Real Madrid entram em campo. Dessa vez, eles se enfrentam pelas eliminatórias da Euro. Os vices campeões do mundo recebem o País de Gales. Modric contra Bale. Croácia contra País de Gales. Amanhã, um jogo que promete pegar fogo. Da Croácia! Às nove e meia da manhã, ao vivo e exclusivo, na TNT. A CIDADE NO BRASIL